Tá melhor que antes, a minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, a minha ex virou minha amante Tentamos o mesmo teto, mas não deu certo Separamos e agora parece que tá mais perto Não tem briga, nem cobrança, a saudade agora é a nossa aliança Vai entender, aquele amor que era de semana em semana Agora é todo dia revezando cama Tá melhor que antes, a minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, a minha ex virou minha amante Tentamos o mesmo teto, mas não deu certo Separamos e agora parece que tá mais perto Não tem briga, nem cobrança, a saudade agora é a nossa aliança Vai entender, aquele amor que era de semana em semana Agora é todo dia revezando cama Tá melhor que antes, a minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, a minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, a minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, a minha ex virou minha amante Amém